Olá pessoal, eu sou o Arthur e você está no AnimaTour. E hoje vamos falar dos canais pequenos que tem sempre o nome de O Dia Que Eu Caí Do Prédio. Mas vamos passar a intro, e sim, o canal tem uma intro, se você não sabe. Bom, para começar, temos que ir para o vídeo do Ninja Oculto. E no vídeo, ele explicou o que é essa coisa de O Dia Que Eu Caí Do Prédio. E também ele passou alguns vídeos do Dia Que Eu Caí Do Prédio. Vou deixar no link da descrição o vídeo e o canal dele, para vocês entenderem. E eu vou explicar dos motivos desses vídeos. É tipo um cara aleatório da internet pensar numa coisa totalmente aleatória em uma história que nunca aconteceu. E também as pessoas falam que é um meme famoso que ninguém conhece, uma modinha dos canais pequenos, ou até falta de criatividade dos caras que fazem esses vídeos. Já na minha opinião, acho que é só uma fase de teste para os caras que fazem esses vídeos. E tenho uma dica para você, canal pequeno. Para de fazer esses vídeos. É chato. E aí E aí E aí E aí E aí